Seguinte galera, estamos aqui nessa linda tarde Pra fazer um vídeo respondendo ao Cético Ontem à noite ele fez um podcast levantando algumas questões A respeito da iniciativa Vingadores Beleza? E eu acho que eu já fiz esse vídeo no meu canal, mas eu vou Fazer de novo, porque não custa nada, vale a pena fazer de novo É um conteúdo, como entrou uma galera nova aí no meu canal, então às vezes não sabe Bom, pra quem não sabe, a iniciativa Vingadores é um canal de hangout e grupo de Facebook Dedicado a debates e a entretenimento em geral, a zoeira, a tudo, entendeu? É troca de ideias, principalmente entre criadores de conteúdo aqui do YouTube Do submundo da treta Que nós, e é no singular, nós criamos Por que que eu falo nós? E aí vai a primeira resposta ao Cético, né? Ele falou que o hangout era meu, ele perguntou Ele não afirmou, mas ele falou que o hangout era meu E o hangout não é meu, beleza? Por que não é meu? Bom, a ideia da iniciativa Vingadores partiu do Adriano, do Efeito Colateral Do Rafael Cruz, do canal Rafael Cruz E minha, tá? Eu, Felipe, canal Sem Neurose Porque a gente tinha tido uma experiência meio que desagradável em um outro hangout Que nós participávamos Que era um hangout a respeito de debates, de assuntos religiosos E nós tivemos uma experiência desagradável Então nós resolvemos criar um canal Um canal de hangouts Livre Completamente livre Onde a proposta principal é Todo mundo pode participar Entendeu? Então É essa a proposta E às vezes o pessoal não entende Por que que Pessoas, por exemplo, como o Ednilson Participam do hangout E eu sou muito criticado por isso Muita gente que curte o meu canal Que gosta de mim Que é meu amigo pessoal Me critica muito Porque o Ednilson participa dos hangouts E cara, a proposta do hangout é essa Todo mundo pode participar Independente da sua crença Se você é ateu, religioso Esquerda, direita Bolsominion Lulaminion Cirominion Não importa, cara Anarcocapitalista Cara, não importa Todo mundo pode participar Tá E cara Eu gosto muito E respondendo a segunda questão Que ele levantou A respeito do hangout ser meio bagunçado E é mesmo, tá galera O hangout, desculpa aí O hangout é muito bagunçado Porque a gente tenta dar liberdade Para os participantes E a gente entra numa contradição Entre liberdade e se manter no tema E cara, é muito complicado isso Você dosar e não tentar censurar um assunto E você entra num dilema ético até Liberdade versus O tema do hangout Então Geralmente a gente deixa correr livre Até que alguém reclame Se alguém começar a reclamar Se muita gente começar a reclamar A gente volta pro tema Mas muitas vezes a gente tá fazendo um hangout A respeito de X E a gente começa a falar de Y E a galera do comentário Começa a falar do Y A gente do hangout Começa a falar de Y E a gente vai pelo Y E a gente acaba até terminando o Y Exemplo Toda vez que a gente vai fazer algum assunto Sempre acaba no Estado Tá ligado? Sempre chega um anarcapitalista e fala Ah, o problema disso é o Estado E aí a gente entra num debate A respeito do Estado E cara É normal É normal isso E o cético aí Cara, você pode participar sim Fica à vontade O Merlin também Uma vez ele entrou Ele acabou brigando com o Kit também E o Kit tem essas Esse, entre aspas, problema Quando ele vê uma ideia Que ele discorda Ele cavuca essa ideia até o final E às vezes rola algumas ofensas Eu sei que isso não é o ideal Porém Se você tá no hangout Acredito que você tem que defender a sua ideia Independente das pessoas que te ataquem Tá? Então É isso aí galera Então tá explicado aí Espero que Mais gente participem E lembre-se Cara, você entrou lá Você vai ter que defender a sua ideia até o final Tá? Não adianta chorar Pedir arrego Vai ter que defender E vai entrar pessoas que você vai discordar Vai entrar pessoas que você vai concordar E é isso, tá? O tema do hangout é esse Liberdade De expressão Tá? E é isso aí Tá galera? Até a próxima aí Hashtag E é isso aí